O Museu de Arte Brasileira da FAAP abriu no fim de semana uma grande mostra de moda brasileira, reunindo criadores contemporâneos e mestres do século XX. É uma viagem pela história da nossa moda recente, através de dez núcleos que reúnem roupas de estilistas, joias, fotografias, publicações, tecidos, vídeos e instrumentos e aparelhos ligados ao fazer da moda. Todos os grandes nomes nacionais atuais estão representados e entre os criadores antigos são lembrados ícones como Clodovil, Denner, Marquito e Zuzu Angel, até 30 de setembro. Zizi Posse ocupa o palco do Tom Jazz de amanhã a domingo para gravar um CD ao vivo com canções inéditas. O show e o CD chamam-se Tudo Se Transformou, título da música de Paulinho da Viola e Chico Buarque, que faz parte da trilha. Zizi faz suspense sobre o que escolheu, mas já adianta que gravará uma música da filha Luísa, com Dudu Falcão, Cacos de Amor e Sem Você, de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, que são novas em sua voz, e que fará homenagens a Noel, Itamar Assunção e Guilherme Arantes. Zizi tem muito bom gosto para escolher repertório, portanto, só pode ser bom. Estreia sábado no Sesc Pinheiros, a peça O Salão de Baile Elétrico, do irlandês Enda Walsh, um autor contemporâneo muito premiado, que tem a tradição do bom texto cheio de jogos de palavras. O enredo é sobre duas sexagenárias que vivem trancadas, lembrando seus dias de rock e um ídolo morto precocemente. Trata da solidão humana e dos desencontros da vida. Direção e tradução de Cristina Cavalcante. No palco, Ângela Barros, Lilian Blanc, Andréa Tedesco e Edu Guimarães. A temporada vai até 22 de setembro. Na segunda-feira, será aberto no Salão Marc Chagall, do Clube Hebraica, o tradicional Salão de Arte, organizado por Vera Shaddad, aliada desde a última edição ao publicitário Joca Guanais. O foco principal é o antiquariado e a arte moderna. 20 antiquários de vários pontos do Brasil e um de Portugal, e o mesmo número de galerias de vários estados e uma do Uruguai, exibirão raridades muito bem escolhidas. É sempre a melhor ocasião do ano para se checar a oferta e a demanda de um mercado que tem sido atropelado pelo design e pela arte contemporânea. Só uma semana em cartaz. E a cantora americana Dionne Warwick, que adora o Brasil e a nossa música, chega ao Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, para apenas duas apresentações nos dias 21 e 22. São seus convidados no palco o filho David Elliot, que é cantor e compositor, e Emílio Santiago, que já participou de um disco dela. Dionne, para quem não lembra, ficou conhecida como intérprete das canções de Bert Baccarat. Portanto, para públicos, digamos assim, saudosistas. Obrigado.